Vou fazer um vídeo hoje aqui de desabafo de dieta, gente. Porque eu falava pra você, eu quero perder 6kg. Mas faz 20 anos que eu quero perder 6kg. Sério, eu entendo o que eu tô falando. Não tô falando de dieta, eu não comecei dieta de ontem pra hoje, não. Faz 20 anos que eu tô na dieta, faz 20 anos. A melhor fase da vida é quando você é criança. Porque quando você é criança, você e a gordura, vocês são amigos. Há uma relação fraterna entre você e sua barriga. Ninguém acusa ninguém, os dois ficam bem dentro do mesmo corpo. A partir do momento que você entra na adolescência, que você vê que você tem barriga, jura, cria um ranço. O seu culote fica com um ranço de você, você odeia a sua barriga. É uma relação de ódio e mortal, um acusando o outro. Fala, gordo? Fala, culoteira? Você entendeu? É aquele negócio. Você tem fase da vida que você até fica bem. Fala, ah, tá tudo bem. Você põe roupinha larga, você se engana. Fala, até que eu tô bem. Até que eu tô bem. Aí você tira uma foto um dia, sabe aquela foto? Não que você escolhe tirar, que você tira o pescoço liso aqui. Aqui, aquela que tiram de você. Que aí você observa aquele culote marcando. E o culote rindo da sua cara. Você acha que você tá bonita? Olha lá. Olha aquele culote marcando. Olha, parece uma linguiça amarrada. Parecendo uma linguiça da sadia. Olha só. Parece que tem uma bunda nas costas. Aí você fala, meu Jesus Cristo, eu vou começar a dieta. Segunda-feira, eu começo a dieta. Aí você entra na dieta. Na segunda-feira, terça, a vida já te fode. Terça, alguém já te chama pra ir no rodízio. Puta que pariu. Na terça, você começou hoje. Fala, me... Ah, ah, ah. Aí você vai no rodízio na terça. Você já fode a terça. Ou você pensa, eu já fodi a terça mesmo? Eu vou foder a semana inteira. Ah, já comecei. Ah, deu essa semana, já tá perdida. Aí você vai e começa na outra segunda. Aí quando você começa na outra semana, aparece um aniversário pra ir. Uma criança surge com aniversário. Você entendeu? Aí chega no aniversário da criança. É coxinha, é bolinha de queijo, é brigadeiro. Você entende? Não tem uma fruta, não tem uma granola, não tem um iogurte desdatado. É só coisa que o diabo mandou pôr na mesa. Você entende? A não ser aniversário, é filho da Bela Gil. Lá deve ter coxinha de soja. Vou dar chá verde pras crianças. Chá verde pras crianças. Olha o docinho de kefir. Aí é outra realidade. Maniversário de criança normal, do dia a dia, é uma bosta de comida. Que é tudo gostoso. Você entendeu? E o negócio difícil da dieta é a variedade do cardápio. Puta merda. É só frango, ovo. Ovo de manhã, ovo à tarde, frango à noite. Nossa, eu vejo uma galinha, eu quero botar fogo nela. Entendeu? Eu vejo uma galinha, eu quero despenar ela. Mas não é pra comer ou não. Despenar e deixar viva, que é pra torturar. Mas eu não aguento mais ver galinha, não aguento mais comer ovo na minha frente. Gente, tô tendo overdose, tô tendo overdose já. Misericórdia. Dieta. Puta que... Olha, eu tô na dieta há muito tempo. Recaindo. Eu fico um dia na dieta, fico três dias fora. Mas eu ouvi da lazarenta, gente. Mas eu vou conseguir. Se você também tá... Uma hora, nem que seja no caixão, a gente vai ficar magro. Entendeu? Eu vou morrer, eu falo, eu quero ficar dois dias secando, faz meu velório. Dois dias depois que eu quero, dois dias chupar e ser enterrado aqui, ó. Slim. Quero morrer slim. Entendeu? Mas enfim, uma hora a gente consegue. Se você também vive na dieta, compartilha esse vídeo aqui. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil.